E pra dançar, sinto do curso de Marcos Ô no Pinerado, a ouvida mais gostou Eu tô fazendo propaganda do teu beijo pra ninguém Tô muito menos da pegada que tu tem Tu deixa em hora pra ninguém saber Tô tão preparado pra esquecer você Se alguém ligar, fala logo mão Vai assistir televisão Eu tô tendo pena do meu coração Só deixa eu te esquecer primeiro Não prove outro beijo Deixa eu te esquecer primeiro Te esquecer direito Deixa eu te esquecer primeiro Não prove outro beijo Deixa eu te esquecer primeiro Te esquecer direito Deixa eu te esquecer Bora, Dito, bora, Dito, só no Pinerado Se eu me ligar, fala logo, vai assistir televisão Logo tem pena do meu coração E agora? Ó, deixa eu te esquecer primeiro Não prove outro beijo Deixa eu te esquecer primeiro Te esquecer direito Deixa eu te esquecer primeiro Não prove outro beijo Deixa eu te esquecer primeiro Te esquecer direito Deixa eu te esquecer Gostosa Adriano Cenez, Marambu, Ceará E pra dançar Se não for um poste com a luz Ai que delícia que é Te ver de pouca roupa Ai que delícia quer beijar na sua boca Ai que delícia quer te ver Embriagada e suave De amor, de amor Deixar a janela branca, a porta liga e o abajur Só sua sombra na parede com seu corpo nu Encenação de acima Encenação de acitação É um tesão de ver assim Ou tá pra mim Amor Me chama pra eu ir tirando aos pouca Me chama pra eu ir tirando aos pouca E fala sussurro e o abajur E fala sussurrando em meu ouvido Que vai fazer amor comigo Enche a janela branca, a janela branca, a porta liga e o abajur Só sua sombra na parede com seu corpo nu Enche a janela branca, a janela branca, a janela branca, a porta liga e o abajur Enche a janela branca, 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 a janela A noite passada você me ligou, a história era a mesma, não acreditei Amor criou asas, você já passou, agora nem sei por que que te amei A solidão outra vez te incomoda, você de volta buscando caminho Nenhuma palavra da sua boca, de novo me faz te amar tanto assim Nada de antes comigo ficou, os sonhos que tinha deixei com você Mentiras e brigas, que bom acabou, não lembre de novo, só quero esquecer Jogue a chave embaixo da porta, nem quero ouvir o som da sua voz Simples dizer que não me faz falta, apenas você tem saudade de nós Quem eu odeio também amava com certeza, tinha sempre mil estrelas Nos seus olhos para mim Quem eu amei, meu coração já não perdoa, sei que era outra pessoa Você não é mais assim Nada de antes comigo ficou, os sonhos que tinha deixei com você Mentiras e brigas, que bom acabou, não lembre de novo, só quero esquecer Jogue a chave embaixo da porta, nem quero ouvir o som da sua voz Simples dizer que não me faz falta, apenas você tem saudade de nós Quem eu amei também amava com certeza, tinha sempre mil estrelas Nos seus olhos para mim, quem eu amei, meu coração já não perdoa, sei que era outra pessoa Você não é mais assim Quem eu amei também amava com certeza, tinha sempre mil estrelas Nos seus olhos para mim, quem eu amei, meu coração já não perdoa, sei que era outra pessoa Você não é mais assim Traz cachaça pro povo Veste os olhos, tiro a roupa, só sua boca Tem o mel, que me acalma, o meu desejo, que me leva até o céu Surreal, é bom demais, pena que toda vez A gente faz amor, me sinto mal A gente faz amor, me sinto mal, te quero de novo, o meu desejo é imortal Ao vivo é mais gostoso, traga a tua cerveja Quatro Marquinhos Guida, uma pra Lucas, ponte da farra Que tá presente aqui com nós Surreal, é bom demais, pena que toda vez A gente faz amor, me sinto mal, te quero de novo, o meu desejo é imortal A gente faz amor, me sinto mal, a gente faz amor, me sinto mal, te quero de novo, o meu desejo é imortal A gente faz amor, me sinto mal, te quero de novo, o meu desejo é imortal O paredão já tá ligado As meninas tão dançando Com o barulho dos meus gravos E os médios estão andando Pra você que tá chegando Pode prestar atenção É só botar a mão na cabecinha Vai descendo até o chão E vai quicando, vai quicando Vai quicando, vai quicando Vai quicando, vai quicando Com o dedo na boca ela desce me olhando Vai quicando, vai quicando Vai quicando, vai quicando Vai quicando, vai quicando Com o dedo na boca ela desce me olhando Essa menina já tá no clima Ela vem por baixo E eu vou por cima Essa menina já tá no clima Ela vem por baixo E eu vou por cima E vai quicando, vai quicando Vai quicando, vai quicando Vai quicando, vai quicando Vai quicando Vai quicando com o dedo na boca ela desce me olhando Segura o cunho meu filho Bora loucas, bora loucas Aê não já tá ligado As meninas tão dançando Com o barulho dos meus graus E os médios estão dando Pra você que tá chegando Pode prestar atenção É só botar a mão na cabecinha Vai descendo até o chão Desce, vai Chama E vai quicando, vai quicando Vai quicando, vai quicando Vai quicando Vai quicando com o dedo na boca ela desce me olhando Vai quicando e vai Vai quicando, vai quicando Vai quicando Vai quicando com o dedo na boca ela desce me olhando Essa menina já tá no clima Ela vem por baixo e eu vou por cima Essa menina já tá no clima Ela vem por baixo Eu quero ver agora assim, ó E vai quicando e vai quicando Vai quicando, vai quicando, vai quicando Vai quicando com o dedo na boca ela desce me olhando Vai quicando e vai quicando Vai quicando, vai quicando, vai quicando Vai quicando com o dedo na boca ela desce me olhando E pra dançar, sinto, 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 sinto Ao fim de se mexer, busca do meu parceiro índio bom tempo Americana, chama ele garoto Aquela festa conheci uma gatinha Era a coisa mais linda Me falando que era gringa Veio um monte de polvo Cai logo na piscina Só bebendo pinga E agarrado com minha gringa Aí a boca começou a me beijar Me chamando de amor Eu comecei a observar Que ela era americana Da América Do lado de cá América do Ceará Ela era americana Da América Do lado de cá América do Ceará E comanda a festa Ele citou Doce, doce, doce Ela era quase minha No meu filho Aquela festa Conheci uma gatinha Conheci uma gatinha Era a coisa mais linda Me falando que era gringa Meio um monte de polvo Cai logo na piscina Só bebendo pinga Com minha gatinha Aí a boca começou a me beijar Me chamando de amor Eu comecei a suspensar Que ela era americana Da América Do lado de cá América do Ceará Ela é americana Da América Do lado de cá América do Ceará Ela é americana Da América Do lado de cá América do Ceará Ela é americana Quase que a bichinha me enganou, rapaz Alô, índio, bom tempo Em comanda a festa Ele citou Dos teclados Ao vivo, cinegê Arrebenta os corações Quem pensou que eu só te queria Por uma noite apenas E nada mais Se enganou Pois o amor de nós dois Não vou valer a pena E digo mais Se você Tá na incerteza Eu não tenho nenhuma conta mais Segura a minha mão Esqueça Seu passado e o meu ficou pra trás Nunca mais Vou sofrer Vou sofrer e nem tu vai Nunca mais Eu vou te fazer muito feliz Como você me faz É Chamei Agora o meu parceiro Adriano C10 Vamos aqui a gravação Eu vou sofrer e nem tu vai Nunca mais Nunca mais Vou sofrer e nem tu vai Nunca mais Nunca mais Eu vou te fazer muito feliz Como você me faz Como você me faz Nunca mais Nunca mais Vou sofrer e nem tu vai Nunca mais Vou sofrer e nem tu vai Pra dançar Pra dançar bem É Só no peneirado Pode beber Bora manéu dos teclados Bora Marquinhos Chama na guitarra garoto Quem comanda a festa Em situ Dos teclados Alguém desse merchan Bora meu parceiro Eu disse É Toda a galera do Tik Tok Ela oscila Vamos lá Quem camou todo esse tempo Eu jurando que era eu Dono do seu coração Me traia na minha cara Mas quem ama nunca vê Fui o último a saber Te dei amor Eu fui o fiel Você com o outro Em um hotel Aí me fez Perder o chão Foi traição Coração de osso Todo cachorro é dono Você não vale nada Saia da minha casa Coração de osso Todo cachorro é dono Você não vale nada Saia da minha casa Coração de osso Coração de osso Coração de osso Te dei amor Eu fui fiel Você com o outro em um motel Aí me fez perder o chão Foi traição Coração de osso, todo cachorro é dono Você não vale nada, saia da minha casa Coração de osso, todo cachorro é dono Você não vale nada, saia da minha casa Coração de osso Essa música é demais A dança bem agarradinha Mais um sucesso a pedido pra galera Chama meu fim Quem comanda a festa é ele Sinto um dos teclados Música do meu parceiro longe do pará Chama meu Meu coração não tinha tona disponível Até te encontrar na vaguejada Ai, 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 ai Foi avassalador, envolvente O jeitinho que você me olhou Quem é que resiste Coração carente Sozinho precisando de amor Logo eu que achava que não ia me apaixonar E vim você pra me completar E me prende nos seus braços Logo eu que achava que não ia me apaixonar E vim você pra me completar E me prende nos seus braços Quer cansar comigo? Eu abro mão de tudo Longe do meu mundo Não me vejo sem você Quer cansar comigo? Eu abro mão de tudo Hoje pro meu mundo Eu não me vejo sem você Logo eu que achava que não ia me apaixonar E vim você pra me completar E me prende nos seus braços Logo eu que achava que não ia me apaixonar E vim você pra me completar E me prende nos seus braços Quer cansar comigo? Eu abro mão de tudo Hoje pro meu mundo Eu não me vejo sem você Quer cansar comigo? Eu abro mão de tudo Hoje pro meu mundo Eu não me vejo sem você Quer casar comigo? Eu abro mão de tudo Hoje pro meu mundo Eu não me vejo sem você Quer casar comigo? Eu abro mão de tudo Hoje pro meu mundo Eu não me vejo sem você Arrebenta o coração É bem fácil de dançar Eu não me vejo sem você Eu não me vejo sem você Faz a comida, gatinha brava Vem, vem Vem, vem Tá doendo, tá sofrendo Eu avisei, mas você não me escutou Tá morrendo, tô nevendo A sua vida foi você quem tá doçou Eu te amando e você tocando o terror Me enganando por aí na bagaceira Fazendo forras no bando do meu amor A solidão dói, mas só tem uma mania Vai, vai, dá paga e menos pra curar a sua dor Toma um boflex ou então um anador Vai, vai, dá paga e menos pra curar a sua dor Toma um boflex ou então um anador Tá doendo, tá sofrendo Eu avisei, mas você não me escutou Tá morrendo, tô nevendo A sua vida foi você quem bagunçou Eu te amando e você tocando o terror Me enganando por aí na bagaceira Fazendo forras no bando do meu amor A solidão dói, mas só tem uma mania Vai, vai, dá paga e menos pra curar a sua dor Toma um boflex ou então um anador Vai, vai, dá paga e menos pra curar a sua dor Toma um boflex ou então um anador Vai, vai, dá paga e menos pra curar a sua dor Toma um boflex ou então um anador Vai, vai na PagMenos pra curar a sua dor Toma um doflex ou então a natura Apaixona o coração Isso é mais uma pra recordar É Meu anjo azul Onde está você Que saiu pra ir buscar Uma estrela e nunca mais voou Diz, diz pra mim Onde se escondeu Em que lua vai voltar Em que sonho Volte logo, anjo, meu Yeah Não tenha medo Desse novo mito Na sua manhã Ah, meu beijo anjo Não tem nada de pegar Só tem gosto de noção Essa música é demais Diz, diz pra mim Onde se escondeu Onde se escondeu Na sua manhã Ah, meu beijo anjo Não tem nada de pegar Só tem gosto de maçã Arrebenta Arrebenta Haja coração Chama as gatinhas pra dançar Eu vou sair cedo O que a paixão Que a paixão é Mesmo que demore por você Eu espero Mas venha correndo A noite é uma criança Eu tenho tanta pressa Estar em seus braços E poder te amar A cada segundo Aproveitar Eu não vou deixar que nada atrapalhe A noite só nós dois Eu vou fazer Eu vou fazer Tudo para te convencer O que eu sinto por você É sério É sério É sério É sério Eu vou fazer Tudo para te convencer O que eu sinto por você É sério É sério É sério É sério Chama no balanço É sério Chama as gatinhas pra dançar O bar que vai Bora, mané Eu vou sair cedo Hoje do trabalho E me preparar Pra noite te encontrar Tem 24 horas Que a gente se viu Pra mim faz muito tempo Leve o amor Que a paixão Eu levo Mesmo que demore Por você Eu espero Mas venha correr Com a noite eu uma criança Tenho tanta pressa Estar em seus braços E poder te amar A cada minuto Aproveitar Eu não vou deixar Que nada atrapalhe A noite só nós dois Eu vou fazer Tudo para te convencer O que eu sinto por você É sério É sério É sério É sério Eu vou fazer Tudo para te convencer O que eu sinto por você É sério É sério É sério É sério Eu vou fazer Tudo para te convencer O que eu sinto por você É sério É sério É sério É sério É sério Arrebenta, garoto Olha o seu ímpar Olha o seu ímpar Oh A paixão da máscaração Arrebenta, garoto Arrebenta, garoto Adriano C10 Parambu, Ceará Há muito tempo que a minha boca Não falava Eu te amo E olha eu falando Fazia tempo que uma pessoa Não mudava os meus planos Olha você mudando Se for só o seu sorriso Só o gosto do seu beijo Só o gosto do seu beijo Eu não tava jogando pro alto A minha vida te sofreu Se for só aquele amasso No banco do carro Do lado direito Eu não tava te dando carona Do lado esquerdo do peitor Se tá pensando que você acertou Foi amor, amor, amor Amor de dinheiro que cedeu no meu pescoço Amorãozinho que cedeu embaixo do meu comedor Foi amor, amor, amor Amor de dinheiro que cedeu embaixo do meu comedor Amor de dinheiro que cedeu no meu comedor Amor de dinheiro que cedeu no meu comedor E olha eu falando Fazia tempo que uma pessoa Não mudava os meus planos Olha você mudando Se for só o seu sorriso Só o gosto do seu beijo Eu não tava jogando pro alto A minha vida te sofreu Se for só aquele amasso No banco do carro Do lado direito Eu não tava te dando carona Do lado esquerdo do peitor Se tá pensando que amor Você acertou Foi amor, amor, amor Amor de dinheiro que cedeu no meu pescoço Amorãozinho que cedeu embaixo do meu comedor Foi amor, amor, amor Amor de dinheiro que cedeu no meu comedor Amorãozinho que cedeu embaixo do meu comedor Foi amor, amor, amor Amor de dinheiro que cedeu no meu pescoço Amorãozinho que cedeu embaixo do meu comedor Foi amor É amor demais Agora mais uma pra dançar e apaixonar Com o Zaquinho em gravação Esquilho de areia Fala, manda a pressão, garota Todo mundo falou Que o nosso amor Era frágil demais E não era capaz Mas não ouvi ninguém Que não queria o nosso bem Eu me dediquei Por nosso nosso bem Eu e você contra o mundo Eu enfrento tudo Se eu tiver você E olha onde a gente chegou Tudo que a gente conquistou Aqui pra sempre é só eu e tu Calando a boca do mundo E olha onde a gente chegou Tudo que a gente conquistou Aqui pra sempre é só eu e tu Calando a boca do mundo Eu e você contra o mundo Eu e você contra o mundo Todo mundo falou Que o nosso amor Era frágil demais Que não era capaz Mas não ouvi ninguém Que não queria o nosso bem Eu me dediquei Nós dois dois Nós dois dois Eu e você contra o mundo Eu enfrento tudo Se eu tiver você E olha onde a gente chegou Tudo que a gente conquistou Aqui pra sempre é só eu e tu Que pra sempre é só eu e tu Calando a boca do mundo E olha onde a gente chegou Tudo que a gente conquistou Que pra sempre é só eu e tu Calando a boca do mundo E olha onde a gente chegou Tudo que a gente conquistou Que pra sempre é só eu e tu Calando a boca do mundo Simba! Eu beijo pra ninguém Nem muito menos da pegada que tu tem Tu deixa em óbito pra ninguém saber Eu não tô preparado pra esquecer você Se alguém ligar, tu fala logo não E vai assistir televisão Oh, tu tem pena do meu coração Oh, deixa eu te esquecer primeiro Não prove outro beijo Deixa eu te esquecer primeiro Te esquecer direito Deixa eu te esquecer primeiro Não prove outro beijo Deixa eu te esquecer primeiro Te esquecer direito Oh, não faz propaganda do teu beijo pra ninguém Nem muito menos da pegada que tu tem Tu deixa em óbito pra ninguém saber Eu não tô preparado pra esquecer você Se alguém ligar, tu fala logo não E vai assistir televisão Oh, tu tem pena do meu coração Oh, deixa eu te esquecer primeiro Não prove outro beijo Deixa eu te esquecer primeiro Te esquecer direito Oh, deixa eu te esquecer primeiro Não prove outro beijo Deixa eu te esquecer primeiro Deixa eu te esquecer primeiro Deixa eu te esquecer primeiro Te esquecer direito Oh, deixa eu te esquecer primeiro Eu tô mirada um mês, procurando problema Mas tudo isso por causa de homens Temos comentário rolando, mas eu não vivo não Por essa mulher tô entrando em confusão Já fiquei, já namorei, já casei, já descasei Mas foi nessa farsa que eu me entreguei Foi a loura, foi a loura Que eu me apaixonei quando beijei a sua boca Foi a loura, foi a loura Que eu me entreguei quando tirei a sua roupa Foi a loura, foi a loura Que eu me apaixonei quando beijei a sua boca Foi a loura, foi a loura Que eu me entreguei quando tirei a sua roupa Eita, mulher malvada Eu tô virada há um mês procurando problema Mas tudo isso por causa de um esquema, os comentários rolando Mas eu não ligo não, por essa mulher tô entrando em confusão Já fiquei, já namorei, já casei, já descasei Mas foi nessa faça que eu me amarrei Foi amor, foi amor que eu me apaixonei quando beijei a sua boca Foi amor, foi amor que eu me entreguei quando tirei a sua roupa Foi amor, foi amor que eu me apaixonei quando beijei a sua boca Foi amor, foi amor que eu me amarrei quando beijei a sua boca Toca mais uma na pressão, mano E comanda a festa, ele sinto dos teclados Ao vivo e sinergia, se chama na pressão, garoto Essa é mais uma do DJ Eu disse olho no olho, boca com boca, pele com pele Agora como é que esquece? Eu tentei, mas a mente não consegue Não sei o que aconteceu Oh, vacilo eu Quando seu beijo encaixou com o meu Senti fudeu Tô com sintomas de amor Tô com sintomas de amor Meu coração chamou Tô com sintomas de amor Tô com sintomas de amor Tu com sintomas de amor Meu coração chamou Tô com sintomas de amor Eu disse olho no olho, boca com boca, pele com pele Agora como é que esquece, eu tentei mas a mente não consegue Que não sei o que aconteceu, ô vacilo meu Quando seu beijo encaixou com o meu, senti fudeu Eu tô com sintomas de amor, tô com sintomas de amor Meu coração chamou, tô com sintomas de amor Tô com sintomas de amor, tô com sintomas de amor Meu coração chamou, tô com sintomas de amor Tô com sintomas de amor, tô com sintomas de amor Meu coração chamou, tô com sintomas de amor Tô com sintomas de amor, tô com sintomas de amor Meu coração chamou, tô com sintomas de amor Joga mais uma na pegada, bem menino Joga pra cima, garoto Ninguém paga minhas contas mesmo, quero é pó rosar Hoje eu quero amanhecer um dia com a vaqueira pra beijar, beijar, beijar Eu posso falar meu nome, cara feia pra meu fome Hoje eu vou dar virote, se tem hora pra chegar A vaqueirona da Halux, tocando o cu, eu tô no luxo Jogação desse absoluto, que eu tô no fluxo, eu tô no fluxo A vaqueirona da Halux, eu tô no luxo, eu tô no luxo Jogação desse absoluto, que eu tô no fluxo, eu tô no luxo A vaqueirona da Halux Joga mais um dia com a vaqueira pra beijar, beijar, beijar Eu posso falar meu nome, cara feia pra minha fome Hoje eu vou dar virote, se tem hora pra chegar A vaqueirona da Halux, tocando o cu, eu tô no luxo Jogação desse absoluto, que eu tô no fluxo, eu tô no fluxo A vaqueirona da Halux, tocando o cu, eu tô no luxo Jogação desse absoluto, que eu tô no luxo, eu tô no fluxo A vaqueirona da Halux, tocando o cu, eu tô no luxo Jogação desse absoluto, que eu tô no fluxo, eu tô no fluxo A vaqueirona da Halux A mulher é estourada demais Bora o barquinho, balança a sanguíta, garotinho A vaqueirona da Halux É só curtição, cachéça, tem mais lá Desce o estupor A vaqueirona da Halux Arrebenta, coração Bora o barquinho, a paixão, a situação da Halux Só Deus sabe que o meu olho vai chorar pra te esquecer Vai doer Mas eu tenho que tirar do amar do meu coração Eu vou ter que dar um jeito e me virar com essa saudade Sem verdade Eu vou ter que me vencer com essa decepção Eu vou ter que dar um jeito e me virar com essa saudade O seu amor de Deus Mas coração é sério, na sua sentimento Eu te desejo sorte e que seja o início A gente só não foi pra cima e por um triste É foda saber que a gente é só um ex-casal agora Mas nunca quis ser, vai ser eis do meu coração Namorando, namorando É foda saber que a gente é só um ex-casal agora Mas vai ser sempre a top aqui no meu colchão Namorando, namorando Só Deus sabe que o meu olho vai chorar pra te esquecer Não vai doer Mas eu tenho que tirar do amar do meu coração Eu vou ter que dar um jeito e me virar com essa saudade Sem vontade Eu vou ter que dar um jeito e me virar com essa decepção Eu vou ter que dar um jeito e me virar com essa saudade E eu vou ter que dar um jeito e me virar com essa saudade Namorando Namorando é foda saber que a gente é só um ex-casal agora Mas vai ser sempre a top aqui no meu colchão Namorando ou não Namorando é foda Saber que a gente é só um ex-casal agora Mas vai ser sempre a top aqui no meu colchão Namorando ou não Namorando é foda Saber que a gente é só um ex-casal agora Mas vai ser sempre a top aqui no meu colchão Namorando ou não Namorando ou não Namorando é foda Hoje me bateu uma saudade Vontade de te ver Vontade de te abraçar Amar você Faz tempo que não te vejo Minha boca quer seu beijo Eu sei que tem a sua vida Estão prometido Mas quero te ver Vamos ficar Só mais uma vez A última vez Antes que vou te ligar Prometo não vou Vai te procurar Se ela não me procurar Se ela não me procurar Minha boca Minha boca quer seu beijo A última vez Que vou te ligar Prometo não me procurar Mas te procurar Eita, paixão de mar Galera, paixão de mar Galera, paixão de mar Galera da Bahia Galera das Alagoas Galera das Alagoas Galera de Pernambuco Galera do Ceará Galera do Maranhão Vamos beber cachaça Agora mais uma Pra beber cachaça e apaixonar Arrebenta Galera das Alagoas Galera das Alagoas Galera das Alagoas Galera das Alagoas Tô lutando contra essa vontade de te ligar Digitei seu número mas tive que apagar Escrevi te amo e desisti de enviar Te mandei embora pensando o que ia voltar Você botou o ponto final Eu só queria chamar sua atenção Confesso sem você tô mal E agora tô aqui sentado chorando no chão Quem é o louco entre nós Quem é o louco entre nós Eu disse adeus querendo ficar Você se for pra não mais voltar Eu não sei Quem é o louco entre nós Tô lutando contra essa vontade de te ligar Digitei seu número mas tive que apagar Escrevi te amo e desisti de enviar Te mandei embora pensando o que ia voltar Você botou o ponto final Você botou o ponto final Eu só queria chamar sua atenção Confesso sem você Confesso sem você tô mal Confesso sem você tô mal E agora tô aqui sentado chorando no chão Quem é o louco entre nós Quem é o louco entre nós Quem é o louco entre nós Eu disse adeus querendo ficar Você se for pra não mais voltar Você se for pra não mais voltar Eu não sei Quem é o louco entre nós Quem é o louco entre nós Quem é o louco entre nós Tem amor entre nós Olha o nosso sofá Na caixa de um tudo A casa que a gente morou Ouça, já virou tudo Mas ainda tem Seu coração me pediu pra ficar Mas ainda vem A solidão que te chama Foi muito errado sua decisão De mudar o inquilino do seu coração Sempre vai ser A melhor cena da virada que você perdeu Sempre vai ser eu Aquela história de amor Sem um ponto final Sempre vai ser eu Que tem a chave do seu coração original Sempre vai ser eu Sempre vai ser eu Sempre vai ser eu Vai lembrar de mim pra vida inteira, gatinha Olha o nosso sofá Na caixa de um tudo A casa que a gente morou Você já virou eu Você já virou eu A melhor cena da virada que você perdeu A melhor cena da virada que você perdeu Sempre vai ser eu Sempre vai ser eu Sempre vai ser eu Sempre vai ser eu A melhor cena da virada que você perdeu Sempre vai ser eu Aquela história de amor Sem um ponto final Sempre vai ser eu Que tem a chave do seu coração original Sempre vai ser eu Sempre vai ser eu De menos Bora mandar nos teclados A rocha garota Bora mais uma pra tomar cachaça É uma só Essa machuca, essa machuca aí ó Sinto seu perfume no ar No lençol No meu travesseiro Sinto um vazio imenso Um atalho pro desespero Aquele amor tão bonito Mais belo que o sétimo é Formou-se uma folha perdida Trabalhando ao sabor Machuca ficar sem você Machuca sua indecisão Machuca 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 viver por viver Machuca não ter seu perdão Machuca não fazer mais parte Do seu coração Com saudade de você Aqui comigo Viver distante de você É um castigo A minha vida sem você É tão estranha O coração de todo mundo bate Só o meu apanha O coração de todo mundo bate Só o meu apanha O coração de todo mundo bate Só o meu apanha Só o meu apanha O coração de todo mundo bate O coração de todo mundo bate Eu vejo a luz do seu olhar Como uma noite de luar Luz que me guia onde eu for Você é o motivo pra sorrir Caminho certo pra seguir Saiba que esse é o seu Meu verdadeiro amor Eu juro por mim mesmo Por Deus, por meus pais Vou te amar Eu juro que esse amor não acaba jamais Vou te amar É tanto querer É tanta paixão Te amo no fundo do meu coração Eu juro Eu juro Pra relembrar Essa é boa Um homem e uma mulher Juntos do que ter e é A bem e a luz Nós dois somos Então A gente vai sonhar E conseguir ter a missão Um mundo de amor sem fim Porque só depende de nós Eu juro Por mim mesmo Por Deus, por meus pais Vou te amar Eu juro Que esse amor não acaba jamais É tanto querer É tanta paixão Te amo no fundo do meu coração Eu juro Eu juro Por mim mesmo Por Deus, por meus pais Vou te amar Eu juro 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 pra ela Eu juro Eu juro Eu juro Eu juro Tchau, tchau. 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 Tchau.